Estreiei a obra para piano solo, na Escola Superior de Música de Lisboa, no Auditório Viana da Mota. Estou satisfeito por ter feito parte deste processo. Não só um processo de desempenho junto com o Hugo, mas também de criatividade e até do ponto de vista profissional. Gostaria de ter a oportunidade de incluir esta peça em diferentes programas, com diferentes produtos, em diferentes palcos. Em termos de execução, realisticamente falando, não é que seja muito complexa ou exigente do ponto de vista de destreza digital. No entanto, em termos de compreensão da música, do texto, e em Dóris, em todo lugar, a reconheço que é um excelente desafio. Aplausos. 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 METAMORPHOSES AND RESONANCES é um caderno de oito peças para instrumentos a sol, cuja instrumentação inclui o piano, a viola da arco, a flauta transversal, o violoncelo, clarinete baixo, a harpa, o acordeão e a guitarra. O ponto de partida para a criação destas peças foi uma reflexão sobre processos intuitivos, que estão intimamente ligados a gestos, a timbres, a camadas, a imagens, focos, e que definem as progressões de tensão e distensão, arces e teses, os elementos formais, os eventos e o discurso de cada obra. A CIDADE NO BRASIL 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 até às gravações finais demorou cerca de três anos e ao longo do seu desenvolvimento da reflexão sobre o meu processo criativo, dos eventos, dos acontecimentos, da minha escolha da formalização das cores, dos movimentos, das problemáticas que cada peça me levantava, tentei criar um mundo específico, um mundo sonoro específico e organizar todos os seus elementos, de forma a que o conjunto de peças formasse um ciclo coerente, a que eu chamei metamorfoses and resonances. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Tem sido um prazer, para mim, um grande prazer, pessoal e profissional, a trabalhar neste projeto com o Hugo. Porque a peça que o Hugo escreveu, além de ser lindíssima, nota-se que houve uma grande preocupação para o Hugo Wayne, na executividade da peça para o instrumentista, na adaptação da própria peça, da linguagem que ele usa, no contexto do instrumento para o qual escreveu. E isso é das coisas que dá mais prazer, principalmente a um instrumentista de corda, sentir que está na sua praia e que consegue, no fundo, pôr a sua própria criatividade de artista ao serviço da peça que é escrita. É a minha primeira gravação, para um CD, é um processo muito entusiasmante, algo estressante também, mas, para mim, enriquece-me muito um projeto como este, na medida em que é algo diferente, algo que eu não costumo fazer. Querem, em termos de tipo de música, que, na minha carreira, tenho tocado alguma música contemporânea, mas não tem sido na mesma extensão que o restante repertório. E esta peça de Hugo, no fundo, veio dar-me uma oportunidade única de poder gravar uma peça para viola solo. A primeira gravação da peça, fiz também uma das primeiras interpretações da peça no âmbito do Prémio Jovens Músicos. E, no fundo, deu-me o que eu mais queria, que era ter uma ferramenta para eu poder integrar no meu repertório. Ou seja, eu posso fazer um recital, posso tocar música portuguesa, que, apesar de, obviamente, existir em algumas obras para viola, contemporâneas e portuguesas não existem imensas. E esta peça, por ser relativamente curta, ser bastante intuitiva em termos técnicos, permite-me poder divulgá-la internacionalmente, usá-la, tocá-la nas oportunidades de recital que tiver e não só, e, pronto, um bocado difundi-la para onde souber, porque, além de ser uma excelente composição, é uma peça muito prática. e, por isso, é muito importante para mim. Está? Para mim, a anterior. Sim, a penúltima. Parabéns, parabéns. Obrigado, parabéns. E os fogos para tomar. Faz um peixe. Eu vou tocando e logo vemos onde paramos, tá? Não vamos já terminar aqui neste caminho. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não sei. É uma cor, não é? Não sei. A nota é definida. Portanto, estás de acordo com... Estou preparado. Estou preparado para mim. Estou preparado. Estou preparado. No primeiro está. Já? O primeiro foi bom. É... Estou preparado. Como eu não pusia a peça, entrei para o rio. Estou preparado para mim. Estou preparado. Estou preparado. Não sei se ela estava a repetir ou se... Isto é o rio. Eu optei por manter o mesmo registro, estava a pensar, só que depois se eu meto o registro de violino, o desequilíbrio porque a mão esquerda é grande e a mão esquerda ouve-se muito pouco. Pá, acho que a segunda foi acolheirada, mas queres gravar mais uma? Não é mesmo, acho que está bem, pareceu-me bem, tu gostaste? Eu normalmente gosto sempre dos primeiros textos, porque são mais naturais. Eu só vou ficar assim. Faste! 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 Tchau, tchau.